Música O Supremo Tribunal Federal, reunido em sessão online, já formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias da chefia do Executivo. Uma outra decisão tomada por Moraes foi a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Anderson Torres, que continua nos Estados Unidos. A maioria dos ministros, até agora, ratificou também essa determinação de Alexandre de Moraes. As votações seguem no plenário virtual do Supremo. O ex-secretário Anderson Torres disse em sua conta no Twitter que vai voltar ao Brasil. Ontem, ele postou, A volta do ex-secretário e ex-ministro de Bolsonaro pode ser adiada por causa da pane no sistema de controle aéreo dos Estados Unidos que atrasou voos que chegariam e partiriam do país. As autoridades norte-americanas descartaram a hipótese de ataque cibernético. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo com informações falsas sobre as eleições e logo depois apagou. A postagem publicada no Facebook afirmava que Lula não teria sido eleito pelo povo, mas escolhido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em resposta a um pedido da AGU, a Advocacia Geral da União, o ministro Alexandre de Moraes proibiu atos e manifestações que bloqueiem ou interrumpam o trânsito em vias de todo o país. Apesar das prisões de mais de 1.200 pessoas que participaram dos atos terroristas em Brasília, bolsonaristas radicais insistem em ameaçar a ordem e tentar levar o país ao caos. Frustrada a tentativa de golpe na capital federal, os terroristas, ditos patriotas, agora apostam na desordem geral da nação. Não passarão. Se alguma coisa de boa surgiu desses episódios do último domingo, foi a união de forças em defesa da democracia. Não só os três poderes se uniram contra o golpe, mas também representantes de todos, todos os estados da federação se juntaram para defender o Brasil dessa onda de golpismo. Não passarão. Cidadãos comuns estão cooperando com as autoridades para tentar identificar pessoas e empresas que participaram, que incentivaram e que financiaram os atos golpistas. O país está vigilante, a democracia respira, respira e toma um fôlego ainda mais profundo. A nossa boa e velha democracia se apresenta ainda mais forte que antes. Ainda que tentem, não passarão. Enquanto isso, detidos pela polícia, tios e tias do zap, revolucionários de internet, golpistas de todas as matizes e outros lunáticos congêneres reclamam, olha só, das condições do cárcere. Que dó. O ministro Alexandre, ele já avisou, prisão não é colônia de férias. Deveriam ter pensado antes de agir. Na política, assim como na física, para toda a ação, há uma reação. Eila, os terroristas, eles tiveram liberdade de pedir intervenção militar, eles interditaram rodovias por todo o país, eles acamparam em frente aos quartéis, eles vandalizaram Brasília e tiveram a pachorra, a audácia de tentar um golpe. Só que agora, agora terão que responder por seus crimes. A isso, damos o nome de justiça. E a nossa justiça diz, não se pode alegar desconhecimento da lei para ser poupado dos efeitos da lei. É o que o direito chama de erro sobre a ilicitude do fato. Só que o código penal, ele não dá refresco. Sabendo ou não das consequências do crime, o criminoso não será protegido pela lei. E que assim seja. É que a justiça, ela é cega não para poupar os criminosos. A justiça é cega, sim, para não fazer acepção de pessoas entre ricos e pobres, entre velhos e jovens, entre negros e brancos. Não há que haver com descendência, muito menos anistia. Eu sou Raquel Cherazade e essa é a minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.